Mais um ano chega ao fim, com muito ato a memorar 48 milhões, e o resto não deu pra rimar 274 mil, isso não deu pra encaixar 0,99 views, e ainda não deu pra rimar Mais um Natal se passou, todo mundo se fudeu E o Papai Noel deixou Meia cueca, dedos tribalistas, cabe sem falar Vai a compra tacadista, sem bolsinho o ano inteiro Não valeu de nada Essa é bolsinha uma merda, mas eu esqueci de fazer o resto da música É, então foda-se Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo